Música A cidade começou aqui nessa exposição É verdade Samir, nós estamos muito felizes com a festa tão bonita, tão bem organizada, a exposição agropecuária Com a participação de muitas autoridades vindo do Rio de Janeiro, do Espírito Santo e também do nosso estado da Bahia Que já está agendada a presença de diversas autoridades, como por exemplo o vice-governador Acredito que o governador do estado também estará presente Alguns deputados virão também à festa Então os convites foram feitos e estamos aguardando juntamente com o prefeito Justamente para recepcionar as autoridades Mas também recepcionar o público texerense, o público da nossa região Que é que faz texer de frentes cada vez mais estar sendo impulsionada E nesse momento dessa exposição é uma demonstração da força da nossa cidade Mostra que texer de frentes tem um agronegócio forte Tem uma agricultura pujante, tem a pecuária também pujante E aqui é um marco histórico para texer de frentes as realizações dessa exposição Nós estamos na 37ª, sem dúvida alguma ficará marcado na história como um sucesso E claro, nós estamos gratos pela participação dos colegas vereadores Apoiando também esse grande evento E é isso que nós temos que fazer Está ao lado do prefeito ajudando a fazer um governo voltado justamente para o desenvolvimento Para as oportunidades E texer de frentes aguarda com muita ansiedade a nossa população Os grandes investimentos na área de infraestrutura da cidade Que é o que o prefeito tem colocado sempre É o que ele sonha, é o que ele quer E nós o apoiamos E assim é o que está acontecendo Então fica aqui esse momento de muita alegria De muita gratidão para nós também como vereador de Teixeira e Freitas E essa exposição é justamente o momento de estarmos congratulando Comemorando e deixando de frentes sendo vista pelo Brasil afora Através dos meios de comunicação Conversamos com o vereador Ronaldo Corteiro Vereador, parabéns pela sua gestão e por essa 37ª exposição A Rádio Câmara Cobrindo Alvino Sem dúvida, eu agradeço, nós estamos juntos Vamos festejar, vamos participar, vamos interagir Vamos confraternizar A Rádio Corteiro